Olá, alunos! Aqui Rodolfo Gutierrez e hoje a correção de exercícios é sobre potências, porcentagem, operação com os números aí, refletindo o estudo do oitavo ano. Então, bora! Olha o exercício número 1. Calcule 60% de R$ 865. R$ 865. Posso ir direto aqui pelo cálculo que é pegar o total, que é R$ 865 e multiplicar pela porcentagem, que eu tenho 60%. Beleza? R$ 865 vezes 60%. Eu estou tirando esse valor de R$ 865. Posso eliminar alguém zero aqui? Não. Tem que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Quem está aqui debaixo escondido é o 1, todo mundo sabe. Bom, R$ 865 vezes 60%. Ah, tá. Pode exportar o zerinho daqui com o daqui. Em vez de fazer vezes 60, que é muito grande, faço só vezes 6. R$ 865 vezes 6%. Quanto que dá isso aí? R$ 865. 6 vezes 5% é 30%. Fica zero, vai 3. 6 vezes 6% é 36% com 3% é 39%. Vai 3. 6 vezes 8% é 48% com 3% é 51%. E aqui embaixo ainda sobrou esse 10 que estava de vermelho ali. E dá para simplificar novamente o zero aqui com zero. R$ 519. Resposta aqui, ó. R$ 519,60 por cento de 865, uma porcentagem. Ah, esse jeito eu não sei. O professor vai deixar outro módulo aqui que seria o quê? R$ 865 equivale a 100%. Tá? 60% vale quanto? X. Então, R$ 865 vale 100%. 60% vale quanto? X. Quando você desenvolver isso, você vai cair naquele cálculo anterior que eu acabei de fazer. que na proporção vai ficar 100x é igual a 865 vezes 60. No que passa o 100 dividindo? 8. Epa. 865 vezes 60. Todo mundo sobre 100. Esse cálculo aqui é o mesmo que está do lado de lá, ó. Esse cálculo aqui é o mesmo que chega em R$ 519. É só terminar a conta e você vai ver, tá? Olha lá. 865 vezes 60 sobre 100. É a mesma coisa. É o mesmo pensamento. Só que aqui o 100 está de baixo de 60. Essa é a única diferença. Tá? Bora, bora, bora aqui, ó. Resolvendo os cálculos com potências, encontramos propriedade de potência. Um expoente elevado a outro expoente. Eu devo multiplicar os expoentes. Então, fazer vezes 5 vezes 2, 2 vezes 3. Vou botar aqui embaixo, né? Então, vezes 2, 2 vezes 3. Então, ajeita. Um monte de verdinho agora. Igual. Tem esse travessão aí. Deixa eu ajeitar a minha régua. Ajeita a minha régua aqui. Vá, put. X elevado a 5 vezes 2, 10. Depois, vezes. X elevado a 2 vezes 3, 6. Multiplica os expoentes, né? Expoente elevado a outro expoente. E embaixo eu tenho o X a 4. Vem com a propriedade aqui, bem tranquila. Na continuação, nem precisar disso tudo, né? Na continuação, vai ficar assim, ó. X a 10 vezes X a 6. 10 mais 6 vai dar 16. Repete a base e soma os expoentes. Multiplicação de bases iguais. E eu tenho o X a 4 aqui embaixo. Por fim, divisão de bases iguais. Repete-se a base. Diminui os expoentes, que é 16 menos 4. Que me entrega a X elevado a 12. Ou 12ª potência. Essa letra aqui. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar a vista. Sabendo que o valor a vista é de R$ 1.500, e que o valor total a prazo é 15% maior do que o valor a vista, responda. Quanto João vai pagar no total? Olha só. Essa, por regra de 3, fica bem simples de se perceber. Mas você pode fazer primeiro, calcular 15%. Quanto que é o 15%? É o aumento. E somar esse 15% ao valor inicial. Se você não quiser fazer assim, você pode pegar e fazer regra de 3 para descobrir quanto que vale 115%. 115% é o 100% já adicionado de 15. Eu vou ir pela regra de 3. Vamos pagar o oitavo ano, né? Dá para pegar assim, ó. R$ 1.500 era a vista. Então, R$ 1.500 equivale a 100%. R$ 1.500 equivale a 100%. Eu quero saber quanto que vale 115%. 115% vale quanto? Pegou? E aí é. Porque já são os total aumentado de 15. O total é 100. O total aumentado de 15, 115%. Aqui, como é a proporção com o dinheiro e o porcentagem, pode fazer direto, né? Do escrevo. Vai ficar 100x igual, eu multiplico o outro, R$ 1.500 vezes 115. Aqui eu fiz do outro lado também, né? Cruzado. Vai embora, x é igual R$ 1.500 vezes 115. E esse 100 passou dividindo. Dividido por 100. Corto os zerinhos aqui que eu posso, ó. 2 zerinho com 2 zerinho. x é igual a 15 vezes 115. 15 vezes 115. Vou pegar aqui minha amiga. 15 vezes 115. Peraí, calculador. R$ 1.725. R$ 1.725. R$ 1.725. R$ 1.725. Fechou? Próxima questão. Expressão com potência. Bem legal. Tem que saber aqui, desembolar isso aqui, ó. Então, uma fração elevada a menos 1. Essa fração elevada a menos 1, vou fazer o quê? MMC aqui dentro. MMC aqui dentro. Primeiro, antes de eu elevar a potência. Eu tenho que ajeitar aqui. MMC de 2 e 3 é 6. Vou fazer isso aqui ficar com o denominador 6 e com o denominador 6. Mas, para virar 6, aqui eu multipliquei por 3. E aqui eu multipliquei por 2. MMC. E aí ficou 3 vezes 2, 6 embaixo. 3 vezes 1 em cima, 3. 3 vezes 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1 em cima, 2. O que eu fiz aqui? Eu coloquei denominadores iguais. MMC. E repeti o resto tudo. O denominador 6, agora eu posso juntar. Que aí fica o 6 embaixo e o 5 em cima. Tudo isso elevado a menos 1, mais 2 terços. Tudo isso mais 2 terços. Agora eu venho aqui, ó. Elevado a menos 1, inverte. Vai ficar 6 sobre 5, mais 2 terços. E vou fazer o igual aqui, ó. É igual a, é igual a, é igual a. Isso aqui é igual a. MMC de 3 e 5. Vou continuar aqui na frente, ó. Vai ter duas frações. Com denominadores 15. 15 e 15. Porque 3 e 5 é 15. Para virar 15, eu multipliquei aqui por 3. Que deu 18. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5, 15. E aqui vou multiplicar por 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. MMC para ficar com denominadores iguais. Eu vi quem é o múltiplo comum de 3 e 5. E eu multipliquei a fração em cima e embaixo pelo mesmo número. De tal forma que ela ampliou. E ficou com denominadores 15. E aí eu posso juntar aqui agora que está tudo para o denominador 15. Que dá quanto? O denominador 15 vai repetir que é igual. E 18 mais 10, 28. 28 sobre 15 é a resposta dessa conta. Está aqui, ó. 28 sobre 15. Muito show, né? Potência negativa e MMC. Um rapaz dispõe de 6 calças, 9 camisas e 2 pares de sapato. Com essas peças, quantos conjuntos diferentes de calça, camisa e sapato poderá formar para vestir-se? Então, eu sei que eu tenho calça. Ele pode vestir calça, camisa e sapato. Tem uma cara aqui para calça. Não pode chegar. Não pode chegar. Não pode chegar. Calças, camisas e sapato. Ele tem 6 calças. Então, eu lanço aqui 6 calças. Ele tem 9 camisas. E ele tem 2 pares de sapato. Se eu multiplicar essas possibilidades, a multiplicação das possibilidades me gera um total de possibilidades. Que eu posso combinar uma calça com uma camisa e com um sapato. E aí, eu vou botar uma outra calça com outra camisa com outro sapato. Ou a mesma calça com várias camisas. Você pode manter a calça e trocar a camisa e manter o sapato. São várias possibilidades e combinações. Isso você faz a multiplicação das possibilidades. Questão simples. O princípio multiplicativo que chama-se esse conteúdo. Tinha na apostila 6 vezes 9, 54 vezes 2, 108. Formas de se vestir. Tá, 108 formas de se vestir. Porcentagem. Quanto representa em porcentagem a fração 3 quartos? 3 quartos. Eu quero chegar em porcentagem. Então, você tem que virar 100. Tem que virar 100 embaixo. Para virar 100 embaixo, é porque daqui para cá, foi vezes 25. Como é que você sabe, Gutierre? Divide 100 por 4, que você vai ver que é 25. Então, daqui para cá, eu também faço vezes 25. E 3 vezes 25 equivale a 75%. Então, a fração 3 quartos equivale a 75%. Calcule 25% de 1.650. Esse daí é aquele método. Pode ir de regra de 3 ou multiplicação. Vou fazer isso mais rápido aqui, tá? 1.560 vezes a porcentagem, que é 25%. 25% é 1 quarto. Você pode saber isso e já divide por 4 direto. Mas aqui eu ganho e faço. Esse 0 com esse 0 vai embora. 156 vezes 25 sobre 10. Então, 156 vezes 25, dividido por 10, 390. Não, peraí. Vou valer devagar aqui. Muito rápido. 156 vezes 25. Deu 3,900. Em cima. Dividido pelo 10 que está aqui embaixo. Sobrou. Aí corta um 0 com o outro. Beleza? 390. Vou pegar 1.560 e dividir por 4 direto, porque 25% equivale a 1 quarto. Ah, como é que você sabe também disso, Jair? 25% é 1 quarto. É só você vir aqui e fazer 25%. Se eu simplificar isso, dividindo aqui por 25, dividindo aqui por 25, 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é 4. Então, 25% é 1 quarto. Por isso que eu posso pegar 1.560 e dividir por 4 direto. Eu posso pegar aqui assim, 1.560 e dividir por 4. E vai dar 15, vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para 15, 3. Abaixo 6. 36 é 9. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Abaixo o último 0. Juntou dois 0 e vem um aqui. 0 acabou. 390, mesma resposta. 1 quarto. Bora. Escrevendo sobre a forma de fração irredutível, a porcentagem 88% encontramos. Quem é o 88%? 88% é só na calculadora. Aqui tem que ser 88 sobre 100. 88 por 100. Agora eu tenho que simplificar. Então, divide aqui por 2. E em cima e embaixo. Vai dar 44 sobre 50. Ainda dá para dividir por 2 de novo. Que vai dar 22 sobre 25. Não dá mais para dividir, porque 22 só dá por 2 e por 11. 25 só dá por 5. Então, não dá mais para dividir os 2. Acabou. 22 sobre 25. Tinha que ter essa resposta lá. Em matemática, potências são valores que representam uma multiplicação sucessiva e com um número. Usando as propriedades de potenciação, qual dos números a seguir é o maior? O que ele quer dizer com isso? Propriedade de potenciação. Você vê quem é a base. Analisar aqui. 45 ao cubo. Se eu quiser, eu posso resolver. 45 vezes 45 vezes 45. Dá para descobrir esse número aqui. Mas quando o número é uma base que tem um expoente muito grande, eu vou ficar fazendo vezes, vezes, vezes? Não vou. Por exemplo, aqui é 45 ao cubo. Então, seria 45 vezes 45 vezes 45. Mas não adianta eu fazer isso porque eu vou achar um valor. Mas na hora de fazer isso aqui a 9, eu não vou fazer 243 9 vezes. É demais. Eu vou ficar dizendo... E o 81? Fazer 81 11 vezes? Não vou. Eu tenho que ter uma lógica para essa situação. Qual é a lógica? Olha só. Tudo bem, 45 eu poderia fazer e chegar em alguém. Mas não vai ser isso que eu vou querer. Daria quanto? Só para saber, tá? 45 vezes 45 vezes 45. Daria 91 125. Eu não quero isso. Apesar de estar aqui, eu não quero esse tipo de cálculo assim. Eu vou tentar colocar tudo numa mesma base. 45 é 3 vezes alguém. 3 vezes 5 elevado ao cubo. Ó. Dá para tentar ver isso aqui, ó. 3 vezes 5. 3 vezes 5. É 9 vezes 5. 45. 45. 9 vezes 5. E está tudo elevado ao cubo. O 9 é 3 ao quadrado. Vezes 5. 9 é 3 ao quadrado. Tem 5. Está tudo ao cubo. Agora, multiplicando os expoentes, eu teria 3 elevado a 3 vezes 2, 6. Vezes 5 elevado ao cubo. Esse número, na verdade, é isso em potência. O próximo aqui. 21 a nona. 21 é 3 vezes 7. E está tudo elevado a 9. Então, você teria 3 a 9 vezes 7 a 9. Ou 7 a nona. Vamos para. Aqui, ó. O 3 já está elevado a nona. Aqui, o 3 só está elevado a sexta. Então, aqui é muito maior. 7 a nona. Vai dar uma coisa enorme. Esse 7 a 9 aqui. Quem é 243? 243. Eu tenho que fatorar o 243 para saber. 243. Lança na barrinha. Dá por 3. 8 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 81. Dá por 3 dá 27. Dá por 3 dá 9. Dá por 3 dá 3. Dá por 3 dá 1. Então, isso aqui é 3 elevado a 5. O que é 243? Tem esse aqui. Ele é 3 a 5. Só que tem um negócio. Ele está todo elevado a 9. Então, aqui. você tem 5 vezes 9. Você tem 3 elevado a 45. Olha o tamanho. Muito maior do que 3 a 9. Mesmo que o 7 a 9 aqui. 3 a 45 é muito multiplicação. Desses 3 é um número giganteiro. Não dá nem fazer na calculadora ali. E aqui você tem 81 a 11. Mas quem é 81? Só o 81, ó. Só o 81, que eu estou circulando de verde, ele é 3 a 4. Porque aqui eu tenho 81. Se eu pegar aqui para baixo, 81 é 1, 2, 3, 4. 3 a 4. E tudo está elevado a 11. Então, aqui você tem 3 elevado a quanto? 4 vezes 11. 44. Olha aí. Então, comparando todos esses, esse aqui já perde para esse. Esse letra A. Primeiro já perde para a letra B aqui. Porque é 3 a 9 vezes 7 a 9. Coloco 7 a 9. A única diferença na minha cabeça aqui é o 45, 44. Esse aqui já perde. O verde já perde para o azul aqui. Então, a resposta que vem para a gente é 243 a 9, né? Que é 3 da quinta. 5 menor é 45. 3 elevado a 45. Essa é a resposta. 3 elevado a 45. Vai dar um maior número aí. Tá? Ah, Butchek. O que é que vem essa daqui, ó? Porque o 3 a 45 é uma coisa muito gigantesca. O 3 a 45 é uma coisa muito gigantesca. O 3 a 9 várias vezes. Depois do 3 a 7 a 9 não vai ultrapassar toda essa multiplicação vezes 3 que vai acontecer. 45 vezes repetida. Escrevendo sobre forma de fração redutível a porcentagem 6,5%. 6,5%. É a mesma coisa que 6,5 sobre 100. Eu não posso deixar com vírgula. Então, o que eu tenho que fazer? Vezes 10 em cima e vezes 10 embaixo. Porque o vezes 10 vai andar com a vírgula para frente. Vai dar 65 exato. E embaixo vai dar 1.000. Tinha 2, 0 e 3 para 3. 65 sobre 1.000. O que é que eu faço aqui? Divido. Dá para simplificar, né? Porque tem que ser irredutível. Então, ó. Irredutível. A fração irredutível é que não dá mais para reduzir. Eu vou dividir aí. Agora, em vez de dividir por 5. 65 dividido por 5 é 13. 65 dividido por 5 é 13. E 1.000 dividido por 5 é 200. Não dá mais para simplificar 13 sobre 200. É a fração. Por quê? 3 só dá por 13. 200 não dá por 13. Então, para aí. Quanto representa em porcentagem a fração 3 vinteavos? 3 vinteavos. Eu não tenho que fazer o quê aqui? Virar quanto embaixo? Virar 100. Para virar 100 daqui para cá foi vezes 5. Daqui para cá também é vezes 5. 3 vezes 5 é 15. E dá um total de 15%. 15%. 15%. 15%. A metade de 2 é elevado a 100. Como eu sei a metade de 2 é elevado a 100? Metade dividido por 2. Qual a metade de 10? Eu pego 10 e divido por 2. Eu sei que é 5. Qual é a metade de 500? Eu pego 500 e divido por 2. Me dá 250. Então, a metade de 2 elevado a 100, eu tenho que pegar 2 elevado a 100 e dividir por 2. E pela regra de divisão, olha que lindo. Qual o expoente que está escondido aqui? Não tem ninguém. É 1. Pela regra de divisão, repete a base, bases iguais e diminui os expoentes. 100 menos 1. E por incrível que pareça, 2 elevado a 99. Pode chorar se você deu mole e errou. Mas essa resposta é 2 a 99. Repete a base e subtraje os expoentes. A alternativa aqui para você chegar em algum lugar. 2 a 99. Vai resolver 2 vezes 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 vezes 2 vezes 2. 99 vezes? Não, né? Por isso que fica indicada em potência. A potência veio para isso. Para simplificar uma multiplicação de mesma base. Então aqui encerramos essa correção, tá? Acabei de fechar aqui nessa última questão. Até o próximo aprendizado. Tamo junto.